Oi divas e divos, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo. A dica de hoje é para te ajudar a lavar os tapetes com mais eficiência. Eu trouxe dois produtos muito versáteis, que aqui na minha casa eles são coribras. Eu uso para várias coisas, só que para lavar o tapete eles fazem toda a diferença. O primeiro deles é o sapólio cremoso. Eu uso no lugar do sabão em pó, porque aqueles granulzinhos do sabão em pó não se dissolvem totalmente na água e eles também não saem quando você enche a água, não sai tudo. E pode prejudicar para quem tem algum problema respiratório. Já o sapólio cremoso, ele se dissolve na água, faz bastante espuma, você pode esfregar que ele vai fazer espuma igual ou até mais que o sabão em pó, e na hora de enxaguar ele vai sair totalmente, não vai ficar nenhum resíduo, prejudicando alguém na sua casa que tenha problema respiratório. Eu uso muito o sapólio também para lavar o chão da cozinha, do banheiro, porque ele também deixa o chão mais brilhante, ele forma uma camada protetora, que protege contra pequenos riscos e sem contar que o aroma dele é muito agradável. Além de tudo, ele também desinfeta, por isso que eu acabo utilizando para limpar o chão também. Ele também é muito bom para você limpar superfícies de inox, como aquela parte de cima do fogão, se a sua geladeira for inoxidada, ele também é bom para você limpar o box do banheiro, entre outras coisas. Por isso que eu disse que é um produto multiuso. Esse aqui é o clássico, mas ele vem com aromas que você pode escolher o aroma que mais te agradar. Junto com o sapólio, para lavar os tapetes, eu uso também o lisoform, porque ele é um grande bactericida, ele vai matar todos os germes e bactérias daquele tapete. Então eu despejo um pouquinho, junto com aquele sabão, aquela espuminha que o sapólio forma. Se for um tapete grande, de sala, você pode até colocar uma tampinha inteira. Se for um tapete menor, a quantidade você vai diminuindo de acordo com o tamanho do seu tapete. Aí é só esfregar bem, enxaguar, e o seu tapete vai estar protegido de germes e bactérias, e cheiroso, porque ele também é muito cheiroso. Esse produto aqui, ele também, esse aqui é o original, mas ele também tem aromas, que você pode escolher o aroma que mais te agradar, apesar que esse clássico é muito cheiroso, eu prefiro esse. Eu uso ele também para lavar as toalhas. Eu costumo enxaguar duas vezes, fazer dois enxáguas na toalha. O primeiro eu coloco só uma tampinha de lisoforme, junto com a água que vai fazer o enxáguo e deixa bater, enxágua, joga aquela água fora. Eu programo a máquina novamente para um segundo enxáguo, e aí sim que eu vou colocar o amaciante. As toalhas vão ficar também mais cheirosas, mais macias, e também livres de germes e bactérias. Primeiro você molha todo o tapete e coloca o sapone. E agora é só esfregar. Para deixar o seu tapete ainda mais limpo e sem bactérias, você vai colocar um pouquinho de lisoforme. E esfrega junto com o sapone. Agora é só enxáguar. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, deixe o seu like e também inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma dica. Pode me seguir nas outras redes sociais. Obrigada por te ir comigo neste vídeo. Obrigada. Obrigada. Obrigado.